Música Oiê, hoje eu vou fazer a primeira maquiagem da minha vida, tipo, primeira de verdade Vai ser uma maquiagem de euforia, inclusive a Doniella, que é a criadora das maquiagens de euforia Era pra estar presente neste vídeo Ela daria algumas dicas de como fazer algumas maquiagens de euforia e eu tentaria seguir Mas ela me explicou porque que ela não podia gravar e tal E a gente se segue, inclusive, gente Eu já saí na Vogue do México, dos Estados Unidos, da Espanha Team Vogue, Ellie, Harper's Barsar, tudo por conta da Doniella Tá vendo? Eu sou mais internacional do que você pensa Então seguiremos sem ela Se você achar esse vídeo legal, não esqueça de curtir e comentar ele pra ajudar o meu trabalho E compartilha com seus amigos também Primeira coisa que eu vou fazer é a minha pele Vocês sabem que eu nunca faço nada demais Eu tô usando essa base da Candice Berenice, que eu já falei em IGTV sobre ela Ela é skincare junto com base Eu vou me inspirar nesse visual que a Doniella criou pra essa personagem Onde os olhos em volta é vermelho e o fundo é roxo Só que na verdade eu vou fazer o fundo azul Eu vou usar esse pigmento da Milk Makeup, que é uma marca vegana que eu amo É um pigmento azul metalizado, é incrível, fica muito, muito bonito Então eu vou passar na pálpebra inteira e dar uma esfumada Eu sabia que eu ia errar, pois é um Eu não sei esfumar, eu nunca esfumei na vida Só que o problema é que isso não é uma sombra, né? É um pigmento, então eu não sei se vai esfumar Eu vou tentar pegar uma sombra azul pra misturar e tentar esfumar Eu acho que ficou bom Agora eu vou fazer o vermelho em volta do olho Então na parte que eu já pintei de azul eu vou passar a base por cima Pra ele poder ficar com uma cor neutra e o vermelho pigmentar bem Daí eu tô usando um pincel mais fino pra delimitar, entendeu? A parte que eu quero e ficar certo Parece que tá uma bota, mas calma, vai ficar legal Vou usar essa paleta que eu tenho e usar o vermelho mais forte que eu tenho aqui Então o segredo é ir meio com calma, entendeu? Por mais que às vezes pareça que tá ficando ruim Depois você consegue arrumar e deixar melhor que tá, entendeu? São processos Agora eu entendi porque as blogueiras fazem o olho primeiro e depois na pele Daí agora eu venho com o lápis de olho vermelho na linha d'água E os dois olhos ficaram assim, eu gostei Esqueci de mostrar, mas eu passei uma sombra mais clara que o vermelho Só pra dar um contraste aqui dentro, na linha d'água Agora eu vou pra sobrancelha, eu vou fazer ela bem espetada Então eu vou usar um gelzinho também da Milk Makeup, que é pro lábio Mas eu molho ele nesse pincelzinho e passo na sobrancelha pra levantar Aproveitar e passar na barba Pra iluminar a pele eu vou passar esse creme Que é tipo um iluminador Mas não é um iluminador, ele é um creme E aí ele deixa brilhoso Pra boca eu vou passar um lip balm com um lip tint Quem diz Berenice E não menos importante, glitter, né? E assim ficou, essa seria a minha maquiagem em euforia Detalhe pra minha mão, pro meu braço, pra minhas pernas, eu sujo Deixa o seu like e o comentário se você gostou Compartilha com amigos, Doniella Espero que eu tenha te orgulhado Comenta aí o que você achou Ah, e amanhã eu vou postar uma foto com essa maquiagem Então por favor, curte, como é que tá lindo, maravilhoso, perfeito Não deixe as fotos flutuar Tchau Tchau